Que fofo! Tá gravando! Tá gravando? Tá gravando! Caramba! Oi! Eu sou o Christian! Que que tá? Esse é o Ícaro! E a gente vai cantar parabéns pro Flávia, porque hoje é o aniversário de 45 anos dele! Peraí que eu tô tremendo! Ou 47, eu não lembro mais! Peraí! 45! 45 anos! E ó, que pedreiro aqui! Quer dizer, esse bolo era meu, mas eu quis dividir com placa, mas na verdade... Eu que vou comer! E a gente, tipo, não tinha velhinha, então a gente vai usar essa velona! E a gente vai cantar! Posso apagar a luz? Espera! Peraí eu! Vou apagar a luz! Vai! Calma! Não! Espera! Eu nem acendi! Não! Tem isso! Cadê? Acendi! Vai! Um, dois, três! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Hey! Nessa data querida! Hey! Muitas felicidades! Hey! Muitos anos de vida! E pro Flock é nada! Tudo! Então como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! 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 Eu vou ter que cantar em ela em mão! Eu esqueci! Calma! Eu vou lembrar! Eu vou lembrar! Como é que eu canto em ela em mão? É... Eu tenho amor... É... Vai! Eu vou ter que cantar em ela em mão! Vai caralho! Ai meu coração! A vela perdeu o equilíbrio Porque o bolo tá na diagonal Calma, vamos de novo Só pra eu cantar Enfia mais A cebola é meu Flaque, eu sou filha da puta Vai, dois, três, vai Vai, vai, vai Canta rápido Pronto, agora Eu vou fazer um pedido pelo Flaque Eu quero um Instagram e ir pro Brasil Vocês podem É o último Ai, caralho É, dói Na verdade, dói Tá dando uns potergast Aqui em casa, animal, né Caralho Nossa Nossa, vela, meu Deixa eu ver o vídeo Pera, eu ainda não parei de gravar Você vai ter que cortar o bolo Eu vou ter que comer o bolo É isso Eu vou comer o bolo O bolo do Flaque é vírgula Meu bolo Que eu tô dividindo imanamente com o Flaque Eu vou comer E o Flaque teve a bondade de dar o primeiro pedaço do bolo dele pra mim Que na verdade era meu E ele não tá aqui pra comer Então o pedaço era meu De todo jeito Até porque Eu já ia comer isso É verdade E daí? Para de me fumar comigo Oi, tchau Oi, tchau Oi, tchau Bom, foi isso Esse Aniversário pedreiro Pro Flaque Ô, vai ficar tão longo Que ele não vai querer ver É Até mais